No final dos anos 90, um grupo de pessoas envolvidas em projetos de cooperação internacional, através da Fundação Avesi, contribuiu para transformar a difícil realidade de diversas comunidades na cidade de Salvador. O êxito destas iniciativas e o desejo de um novo protagonismo local, deu início em 2007, a Avesi Bahia, uma organização genuinamente brasileira que se expandiu, transformando-se em Avesi Nordeste e, em 2015, em Avesi Brasil. A Avesi Brasil nasce desta parceria entre a Fundação Avesi e um grupo de brasileiros que geraram esta organização chamada Avesi Brasil. Nós somos herdeiros da Fundação Avesi, continuamos uma relação muito forte com a Fundação Avesi, que nos permite atuar a nível local no Brasil, mas também com uma visão internacional. Então começou essa ampliação de atuação em Salvador e uma das pessoas que já trabalhou conosco, um financiador internacional, que era o Banco Mundial, estava trabalhando com o governo de Pernambuco. A partir disso, a gente começou a mostrar que a gente tinha capacidade de estar aqui em Pernambuco. Aqui em Belo Horizonte, por um período, trabalhamos em conjunto, tanto a Fundação Avesi quanto a Avesi Brasil no território de Minas Gerais. Em 2012, se pensou em investir, continuar a investir com a presença da Avesi no Rio de Janeiro. Mas o interessante para o que a Avesi Brasil é hoje é que a missão e a metodologia são as mesmas, mesmo após essa transição de uma organização internacional para uma organização nacional. Temos a função de criar oportunidade para desenvolver talentos, para desenvolver o que as pessoas são de verdade, sem olhar as condições específicas nas quais elas se encontram. Desenvolver a pessoa significa mesmo entender a essência dela. A proposta que a gente tem, que a gente fica feliz de participar dela e que a Avesi veio de encontro a isso, foi essa proposta de trazer calor, de trazer a essas pessoas algo para aquecer o coração delas e permitir que elas tenham uma vida intensa, uma vida de crescimento. Quando a gente faz um trabalho desse não é fácil, é mesmo entender a realidade, entender o contexto dessa pessoa e daí junto fazer esse crescimento. Eu acho que as pessoas que estão na Avesi fascinam pelo abraçar, pelo abraçar a missão, por abraçar essa forma de trabalhar. A Avesi Brasil tem a sua sede em Salvador, na Bahia, e filiais em seis estados brasileiros, atuando com projetos de desenvolvimento local e urbano, direitos humanos, energia e meio ambiente, formação profissional e atividades produtivas, socioambiental, socioeducativo, cultural e desportivo, projetos estes que estão alinhados com os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. Avesi Brasil representa hoje uma das experiências mais originales e, em qualquer modo, esemplificativas ao longo do grande mundo de Avesi. L'idea de que Avesi tenha gerado um novo sujeito é, para nós, um motivo de grande vanto. Nós, como Avesi, queremos continuar a sostenere e colaborar com essa realidade que utiliza o mesmo apoio, a mesma visão e a mesma missão, ou seja, fundada pelo valor e a dignidade da pessoa como algo que é a base de qualquer intervento de desenvolvimento. A ideia é que a gente possa inaugurar um elemento de positividade no horizonte do menino que chega aqui, diante de uma vida difícil, muitos deles têm situações bem duras. A gente não ensina somente o jovem a você ser ajudante de pedreiro. Você pode ser um encarregado e, possivelmente, um engenheiro civil. Meu pai ficou super feliz, até porque eu, lá em casa, seria a primeira de carteira assinada. Quando o professor volta da sala, ai, fulano parece que se abriu para o mundo. Esse é o negócio que brilha. Comecei a ajudar em casa, coisas que eu fazia e não sabia que tinha tanto valor. Eu tinha uma autoestima muito baixa, depois que eu entrei na árvore, foi de medo. Eu me sinto bem feliz com isso, eu não trocaria isso por nada. Eu não acho isso aqui na creche, eu sinto como se fosse minha casa. Vamos lá. A gente dando, às vezes, o carinho que elas não recebem lá fora. A gente tenta tornar essa criança um ser melhor. Eu passei um sacrifício tão grande aqui nessa favela. Vivia num barraco de madeira. Ela te dá uma nova visão de vida, ela te dá um suporte, para que a gente possa sair, em vez de pegar a arma, a boa vontade de trabalhar. Plantava aquele período que só tinha chuva, que são três meses. Mas agora, a gente já tem uma produção. Um projeto tão rico, que mudou tanto a vida da minha família, acredito que a vida da família é de todos os beneficiários. Eu não tive estudo suficiente, mas o pouco que eu aprendi foi o suficiente para me enxergar aonde eu estou. E graças a Deus eu estou aqui e realizei o meu sonho. Mais de um milhão de pessoas foram beneficiadas de forma direta nestes dez anos, através da construção de sólidas parcerias com o setor público, setor privado e instituições internacionais. Quando nós descobrimos a Avice, foi um casamento perfeito. Justamente porque eles complementavam, seja com moral, seja com conhecimento específico, aquilo que nós desejávamos fazer em prol da sociedade. É um trabalho realmente sério, profissional e de grandes resultados. A Avice tem larga experiência em trabalhos no subúrbio e isso é muito rico. Ela se aproxima mais do cidadão propriamente dito e se aproxima de uma forma diferente do Estado. E, sem dúvida nenhuma, isso tem um papel importantíssimo no desenvolvimento integrado. A Avice ajuda a gente a atuar na Agenda 2030, a não esperar só o poder público trabalhar nesses objetivos, mas ajudar uma empresa privada no desenvolvimento do país. Somos muito felizes por termos encontrado a Avice ao longo deste caminho, que, acredito, guarda em si os mesmos sonhos, os mesmos ideais e os mesmos objetivos que a FEBAC. Colocar-se ao lado dos pequenos, dos mais simples, daqueles que muitas vezes são considerados a escória da humanidade. Trabalhar na Avice para mim é um aprendizado como ser humano. Para mim é crescimento, é amadurecimento, é uma satisfação. É ter a certeza que diariamente a gente está contribuindo com o crescimento, sonhos e dignidade das pessoas. Trabalhar na Avice é trabalhar com sentido. É prazeroso, eu sinto uma paz. É trabalhar colocando o amor acima de tudo nas atividades que a gente executa. A Avice é a minha vida. Se desenvolver, tanto como pessoa, como profissional. A gente está levando a felicidade para os outros. E é isso que me move, sabe? Eu sou feliz trabalhando aqui na Avice, sou muito feliz. O trabalho na Avice me lembra muito aquele provérbio oriental em que eu tenho experimentado nesses últimos anos, de que quando você acende uma lâmpada, você é o primeiro e não me nasce. Eu me sinto parte de um patrimônio, um patrimônio humano que a Avice possui, que eu acho que é a maior riqueza que a Avice tem. É um patrimônio de pessoas que são colaboradores, que trabalham, que estão juntos. E fazer parte disso, eu acho que é o melhor. Avice Brasil. Dez anos desenvolvendo pessoas.